Bom pessoal, agora vamos dar uma panorâmica sobre os principais sistemas radiogênicos utilizados em geocronologia, não vou falar em detalhes sobre eles não, só dar uma visão ampla mesmo, porque depois nós vamos ter uma aula sobre cada um desses sistemas, pelo menos uma aula, acho que o Tiago vai dar mais aulas sobre o reino de chumba, etc, que é mais utilizado. Então vamos discutir rapidamente aqui sobre o rubidistroncio, potássio argônio, argônio argônio, sistema uranitório chumbo, samarino-odímio, reino-osmio, utércio-raffno e outros que estão sendo utilizados. Então vocês verem que eu estou ficando aqui nesse curso, principalmente a gente vai ficar mais nessa geocronologia de alta temperatura, não vamos falar muito de sistemas cosmogênicos, por exemplo, berilo, alumínio, etc, são utilizados mais na geocronologia de baixa temperatura, de paisagens, tem cursos específicos para isso aí. Também sobre o desequilíbrio da série de urânio, muito utilizado aí para datação de cavernas, etc. Talvez a gente fale um pouquinho sobre essas coisas mais no final, mas vamos ficar mais aqui no kit de sistemas e de ferramentas que são mais utilizados aí pelos geocronólogos de rocha dura aí, de alta temperatura. Tem aqui um diagramazinho que eu preparei, baseado em dados aí da literatura, com a temperatura de fechamento de cada sistema. A gente viu que isso era um conceito importante, a temperatura acima da qual o seu isótopo filho, isótopo pai, começam a escapar do sistema e com isso a gente vai ter um comportamento de sistema aberto. Então, por exemplo, a gente tem para oranio-chumbo em zircão, né, uma temperatura assim, um de 700 graus, que já é temperatura de fusão granítica, mas tem algumas coisas que preciso dizer aqui, né, o zircão é um mineral muito refratário, então às vezes até acima aqui dessas temperaturas você consegue até preservar núcleos xenocristais, né, que aí na borda dos quais é que você vai criar novos cristais de zircão. O monazito é um pouco mais baixo, o titanita, que é o esfeno, né, argônio e argônio já são temperaturas bem mais baixas, né, da muscovita, por exemplo, aqui da biotita, você passa aí de 350 graus, você já está perdendo a maioria do argônio que está na estrutura desses minerais. Traços de fissão já é um método aí de baixa temperatura, né, uranio-chumbo em zircão, traços de fissão e hepatita é uma das coisas de mais baixa temperatura que a gente está trabalhando aqui, né, o Tiago anda trabalhando muito com isso, imagino que ele vai falar um pouco para vocês. Então vocês veem que a coisa começa a ficar interessante mesmo quando a gente tem a possibilidade, né, de, a possibilidade financeira, a possibilidade lógica, né, sendo que você tem minerais e sistemas que dá para utilizar essas coisas, né, de utilizar vários sistemas na mesma rocha, no mesmo mineral, porque aí você vai ter uma história térmica daquela rocha, né, quando que a sua rocha passou de cada temperatura de fechamento. Você pode ter tido, por exemplo, um metamorfismo na face xisto verde, que ele vai ter zerado aqui o sistema argônio-argônio-biotita, mas não vai ter nem mexido com zircão, né. Então com isso você pode ter umidade de cristalização de uma rocha granítica, folheada, sei lá, e se você fizer o argônio-argônio-muscovita-biotita, você vai ter a idade de metamorfismo daquela rocha em faces baixas, né, xisto verde por aí, né. Se você fizer o argônio-chumbo em vários minerais, você consegue fazer uma história de resfriamento, por exemplo, da sua rocha, né. Se fizer a traça de fissão junto com o argônio-chumbo, né, você consegue fazer uma história, por exemplo, de resfriamento daquela rocha na crosta, né, até a superfície. Então o interessante é quando a gente consegue juntar esses vários sistemas aí. O sistema rubid-estronce, então, né, o rubid-87 decaip-estronce-87, decaimento do tipo beta, isobarico, meia-vida, quase 50 bilhões de anos, então ainda existe muita rubid por aí, né, ainda tem rocha relativamente rica nesse elemento traço, né. Normalmente é utilizada em rocha total, tá bom, amostras de rocha total. Diferentes amostras de rocha total vão ter diferentes quantidades de isotos pai e filho, então com isso a gente usa o método da isócrana. Lembrando pelo método da isócrana, né, que diferentes quantidades de isotos pai e filho não implicam em diferentes razões filho-filho no começo, né. Então a gente usa um filho estável, que é o estronce-86. Isso aqui eu tô querendo dizer que cada pedacinho da sua rocha, dependendo da mineralogia modal, né, vai ter um pouquinho mais de rubidio, mas a razão 87-86, estronce-estronce, vai ser a mesma se o magma foi homogenizado. Não só o magma, né, podemos estar falando, por exemplo, da água do mar, e aí no caso a gente usa estronce-estronce em carbonato. Vamos ter uma aula só sobre isso, pode ficar tranquilo que eu não entendi agora. Contrário de samarineodimia, o isótopo pai é o contrário aqui, desculpa, né, eu cometo vários desses erros, acho que eu sou meio disléxico também. O isótopo pai é mais incompatível do que o filho. O rubidio concentra na crosta e o estronce no manto. Então ele funciona exatamente de forma análoga ao samarineodimia, mas o contrário. Portanto, as razões estronce-estronce 87-86 na crosta são maiores do que no manto. Quanto maior essa razão, mais crustal a sua amostra. Vou ter um exemplo aqui de como funcionam essas coisas, né, figurinha que eu fiz aqui. A gente tem uma câmara magmática qualquer, vai cristalizar um granito lá. A razão, o rubidio estronce total desse granito pode estar em torno de 0,6. Estou colocando qualquer coisa aqui para chutar, na verdade, normalmente é um pouco mais alto, né. Esse aqui, esse exemplo não ficou muito legal, mas tudo bem. E a gente tem, por exemplo, aqui 87-estronce, 86-estronce, 70-82. E a ideia é que cada mineral desse granito que a gente tirar, ela vai ter uma razão rubidio-estronce diferente, porque vai ser, por exemplo, mais rico em potássio, né. A biotita é mais rico em potássio, o rubidio gosta de potássio, então o rubidio vai para lá. Então a biotita, a razão rubidio-estronce dela é 17, café dos patos 1,4. O plagioclase vai lá para baixo, porque o plagioclase tem muito cálcio, que não gosta do rubidio, tá bom? Mas gosta do estronce, né. Só que a razão 87-86 para todos eles é a mesma, né. Porque essa razão, no momento inicial, vai seguir aquela coisa que a gente falou, que na natureza cada elemento possui um tanto de cada um dos seus exócteos, porque é mais ou menos fixo, tá bom? E com o tempo, o que vai acontecer, né. Se a gente pega essa amostra hoje de rocha, né, e faz uma análise na rocha total, uma análise em separados de plagioclase, em separados de café dos patos, em separados de biotita, a gente tem a biotita aqui com a razão rubidio-estronce muito alta, 17, né. Café dos patos com a razão lá em 1,4. O granito, a rocha total, uma razão intermediária, que é a mistura dessas coisas, né. E o plagioclase quase no zero, né. E aí a gente vai pegar esses pontos hoje, se tudo der certo, com certeza na natureza não vai ficar tão bonitinho o alinhamento, né. Mas a gente consegue fazer uma regressão linear, que é chamada de isócrano, e a intercepto dela com o eixo Y vai dar a razão inicial do magma pra gente, né. Então tudo depende da gente ter minerais que têm razões suficientemente distintas, rubidio-estronce iniciais, pra dar um bom espalhamento na reta, né. Se alguém não se lembra aí como é que funciona isócrano, dá uma olhada na hora anterior, tá bom? É, além de separar dos minerais, a mesma rocha, né, o que se faz muito também, o que se fez muito no passado também, né, é você pegar várias amostras do mesmo granito, que por si só, cada amostra vai ter uma composição modal um pouco diferente, né. Aí você vai ser uma isócrano com várias amostras de rocha total. O pessoal começou a levar isso para outros níveis, né. E não só pegando amostras diferentes de cada afloramento, mas pegando amostras diferentes de afloramentos diferentes, que você imagina que são da mesma suíte, né. E com isso a gente tem as chamadas isócranas compostas. Isso é muito feito para samariodin, um pouco feito para rubidio-estronce também. Você já pode começar a imaginar os problemas que vão surgir disso aí, né. Será que todas essas amostras são mesmas, por genéticas? Foram formadas no mesmo momento? Isso é uma tentativa de fazer um espalhamento legal na isócrana, mas às vezes, nem sempre você está pegando amostras ali na estrada que estão a quilômetros uma da outra, elas vão dar realmente secos genéticos, né. Pode ter diferenças aí de milhões de anos entre um, até dezenas de milhões, né, entre um granito e outro que você acha que são da mesma suíte. Vou falar disso tudo lá no rubidio-estronce. Alguns problemas aí que podem acontecer, né. Ele foi amplamente utilizado, esse sistema, nos anos 60 e 70, principalmente, né, para datar granitos. O fio dos patos tem uma quantidade distinta de rubidio-estronce, só que é estudo com a salina, né. Mas nos anos 80 começou a surgir várias evidências de comportamento como sistema aberto, tá bom? O problema é que esse sistema, muitas vezes, não é totalmente aberto. Ele não fica aquecido por tempo suficiente de todo o estronce-filho escapar. Então só parte dos isótopos-filho escapam em temperaturas relativamente baixas. Você vai ter sistemas que são parcialmente abertos. E esses sistemas vão te dar idades ou datações, melhor dizendo, né, que são completamente espúrias. Datações que não correspondem a idades geológicas. Os problemas que podem acontecer, né, a gente tem mistura de magmas, então a gente pode estar pegando magmas que têm razão inicial 87 e 86 diferentes, se a mistura não foi completa, né, tem que ficar muito esperto na amostragem. Assimilação de rochas encaixantes com 87 e 86 diferentes. E rochas que são semelhantes, as duas aqui são graníticas, mas uma tem diferente a idade de colocação de uma para a outra. E você, no campo, você não consegue ver isso, né, que a gente está vendo que uma corta a outra, né, e acaba pegando amostras de corpos diferentes. Isso tudo vai gerar um enorme espalhamento no diagrama da isócrona, às vezes a ponto de você não conseguir resolver seus pontos com uma reta, né, virar uma nuvem de pontos. E aí a gente vai ver os parâmetros que a gente usa para poder estimar aí se uma isócrona ou uma reta de regressão linear, melhor dizendo, corresponde a uma isócrona ou não, tá bom? Ou é apenas uma regressão linear. O problema, né, matematicamente, é quando a gente tem regressões lineares lindas, maravilhosas, mas que não correspondem à idade nenhuma, né, a gente tem que conhecer a geologia da área para entender o que pode estar acontecendo aí. Esse problema da perda parcial é isso que eu estou dizendo. Às vezes você pode ter uma reta perfeita, mas que é uma reta que, na verdade, está fornecendo a idade entre a idade de cristalização e a idade de metamorfismo, né, porque o filho não escapou completamente. Ao contrário da perda total, se você perde o filho completamente, o relógio está resetado, você vai ter a idade do metamorfismo ou do momento em que esse relógio foi resetado, né. Por exemplo, você tem uma massa rochosa cristalizada 2 bilhões de anos, metamorfizada 500 milhões de anos, mas com a temperatura relativamente baixa, ela pode perder parte do estronce de sua estrutura rochosa, né. E se você fizer um isócrano com a amostra dessa massa rochosa, ela pode fornecer, por exemplo, uma idade entre a cristalização, 2 bilhões de anos, e o metamorfismo, 500 milhões de anos, por exemplo, 1 bilhão de anos, né. Então, a datação pode ser um isócrano, uma reta, pode ser, não vou chamar de isócrano, desculpa, é uma reta, uma regressão linear, né. Pode ser linda, maravilhosa, mas que não vai ter significado geológico nenhum, né. E aí, por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao interpretar essas idades. A maioria dessas idades mais antigas perdeu o significado direto, quer dizer, pode ter ainda algum significado indireto, se você sabe interpretar, após a implantação de sistemas mais precisos, como o urano, chumbo e zircão. Mas ainda pode ser usado hoje em dia, e principalmente é usado no estudo do resfriamento após o metamorfismo em alguns terrenos cristalinos. Então, a gente tem aqui no Brasil, nós vamos falar sobre isso com calma, né, mas, por exemplo, inúmeras idades aí nas regiões brasilianas de orogênese em torno de 500, 600 milhões de anos, né, você tinha tratos de embasamento de 2 bilhões de anos que foram metamorfizados em 500 milhões de anos, mas que não perderam completamente o estronce. E aí, quando se fazia isócrano nessas regiões, você tinha isócrano entre 1 e 1,2 bilhões de anos por aí. Com isso, criou-se a ideia de uma orogênese de 1 bilhão de anos, que era chamada, às vezes, de orogênese uruassuano, orogênese espinhaço, que hoje a gente sabe que ela nunca existiu, na verdade, né, que é um artefato, né, dessas datações intermediárias de perda parcial do estronce, que não tem significado geológico nenhum. Porque hoje a gente pega essas rochas que davam, esses afloramentos, essas suítes, que davam essas isócranas, essas retas, essas regressões de 1,0, e faz urânio, chumba e zircão, dá 2 bilhões de anos. E faz potássia, agônia e biotida, dá 500 milhões de anos. Então, a gente sabe que essas isócranas aí não estavam fornecendo datações que tenham significado comidades geológicas. Estou falando de isócrana o tempo todo, mas, na verdade, é uma regressão linear, né, a regressão linear só é uma isócrana se a gente consegue ter um significado para aquela regressão geologicamente. Se você é um potássio argônio, potássio 40 decair para o argônio 40, também é um decaimento isobárico, né, meia-vida de quase 12 bilhões de anos. Então, a gente usa minerais ricos em potássio, tal como biotida, muscovita e roniblenda. Ocasionalmente, idades de potássio argônio e roniblenda costumam ser horrorosas por causa da perda parcial, né, a temperatura de fechamento é um pouco mais alta, 500 e poucos glaucios. Com isso, muitas vezes, você não aquece ela tempo suficiente para o argônio todo escapar. Mas o potássio, ele fica ali entre as folhas, né, dos minerais micáceis. Micáceis, se você lembra lá daquelas aulas de mineralogia, né, quando você começa a aquecer acima de 300 graus por aí, essas folhas vão, a estrutura cristalina ali do mineral vai começar a se movimentar, né, ficar termicamente agitada. E o argônio que está ali dentro, ele é um gás nobre, né, ele virou o argônio ali dentro. Quando ele entrou, ele era potássio ainda, ele queria estar lá dentro na estrutura do mineral. O potássio transformou em argônio, ele não queria mais estar ali dentro de jeito nenhum, ele não gosta, o argônio não gosta de fazer estrutura com nenhum mineral. Então, qualquer aquecidinha que você der na estrutura, o argônio vai embora, como um gás nobre, livre, vai para a atmosfera, né. Dá para a gente traçar vários paralelos poéticos aí com os seres que estão presos onde não queriam estar. E qualquer aquecida que você dá naquele ser, ele fica doido para sair fora e curtir sua liberdade. Então, normalmente a gente admite que os minerais se comportaram como sistemas fechados, né, com quase nenhum isótopo filho bastardo, já que o argônio é um gás nobre. Então, quando você cristalizou a muscovita, a biotita, quase com toda certeza, não devia ter quase nada de argônio ali, né. Assim como a maioria dos outros gás nobres, apesar de que essas coisas na natureza assustam a gente, né. Pouco tempo atrás eu li uma reportagem aí sobre alguém que conseguiu sintetizar ou descobrir lá um composto de um gás nobre. Eu não lembro qual que era. Teoricamente não era para eles fazerem isso, né. Eles são gás nobres. E, portanto, a gente usa a idade fechada, né, a idade convencional e não a idade isocrônica. Quem não sabe a diferença de idade convencional, isocrônica e modelo, volta lá para a aula anterior, por favor, para saber do que a gente está falando aqui. Bom, a separaturas de fechamento principalmente para cada mineral são relativamente baixas, né. E isso ocorre porque o argônio é um gás nobre, não gosta de estar na estrutura. Portanto, se a rocha sofrer aquecimento acima das temperaturas, ocorre a perda parcial ou total, normalmente total, né. Então aqui, argônio, argônio, biotita, argônio, agônio, miscovita, roniblenda costuma ter problema de perda parcial, tá bom. Idades argônio, 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 roniblenda não são muito legais. Dessa forma, somente rochas ígnes que não sofreram praticamente nenhum metamorfismo vão ter idades de potássio argônico próximas da cristalização. Esse é o caso para a maioria das rochas com idade com menos de 500 milhões de anos no território brasileiro, né. O último grande evento metamórfico regional que a gente tem é na amalgamação do Gondwana, 500 milhões de anos, mais ou menos. Então, todas as rochas ígnes flanerozoicas do Brasil, né, diques máficos, basaltos da bacia do Paraná, rochas alcalinas daquelas ilhas lindas lá de Fernando de Noronha, etc., né, normalmente podem ser datadas aí com argônio-argônio, né, porque essas rochas cristalizaram, né, resfriaram diretamente ali e depois não foram reaquecidas acima de 300 graus, na maioria delas. Qualquer tipo de metamorfismo, normalmente a idade de potássio argônio fornece uma aproximação do tempo em que a rocha resfriou abaixo da temperatura de fechamento do sistema. Isso é importante, né, a idade de potássio argônio não te dá diretamente a idade de metamorfismo, né. Vamos dizer que você teve metamorfismo na face de zanfibolito, passou de 500 graus, né, a sua rocha vai continuar aberta para o sistema argônio-argônio-biotida, por exemplo, né, ela só vai fechar depois que a rocha resfriar abaixo de 300, 250 graus, né. O que que isso quer dizer? Que você não está datando a idade de pico de metamorfismo, está datando a idade em que a sua rocha foi resfriando até chegar nessa temperatura. Então, por isso, é bom a gente ter datações por outros sistemas também, né, você consegue, às vezes, fazer toda a história térmica da rocha, né. Então, normalmente, a idade de potássio argônio é aquela movimentação final ali, né, aquele resfriamento térmico final das coisas, né. Argonio-argônio, estou falando o tempo todo aqui, ele é um desenvolvimento do sistema, na verdade, né, porque a gente está falando de medir em laboratório um elemento alcalino, né, e um gás nobre. É muito difícil, você não consegue medir isso ao mesmo tempo, na mesma máquina, né. O que a gente faz, o que é feito hoje em dia, né, é você levar a sua amostra para um reator nuclear, onde ela vai ser atingida por nêutrons, e os nêutrons transformam o potássio que está naquela amostra em outro isótopo de argônio, né. Então, em vez de você medir a quantidade de potássio e a quantidade de argônio, você mede a quantidade de argônio 40 e de argônio 39, né, de uma só vez no espectrômetro. E com isso você tem datações muito mais precisas, tá bom, porque você está medindo na mesma amostra, a mesma espécie, que é um gás nobre, 40 e 39, tá bom. Só que aí com isso você tem que deixar um tempo a sua amostra no reator nuclear, né, nem sempre tem reator nuclear de potência suficiente próxima para você poder deixar a sua amostra. Tem que deixar alguns meses, às vezes, para poder conseguir irradiar e trazer de volta, né. Um exemplo aqui, né, essa figura que eu fiz aí baseada em dados de Hart, 64, é, sei lá, em Idaho. Então a gente tem aqui um ignácio aqui, Idaho Springs, tá bom. E tem uma intrusão, a intrusão Eudora aqui, que é um granito, né. E esse camarada aí, ele pegou aqui rochas de distâncias diferentes dessa intrusão na rocha encaixante, né. E comparou as idades de Potassiagônia, aí que olha que legal, né. A 30 quilômetros da intrusão, as idades de Potassiagônia em Biotita, Feodospato e Rony Blenda são essas aqui, ó. À medida que você vai chegando perto da intrusão, né, a escala que tá logarítmica, né, olha como é que as idades de Feodospato, elas vão caindo rapidamente até chegar à próxima idade da intrusão, que é essa idade de cento e poucos milhões de anos aqui, tá bom. A Biotita tem alguma zoeira, né, mas ela chega também próximo. E da Rony Blenda ela vai decaindo muito mais rápido, muito mais devagar, olha só, porque a temperatura de fechamento da Rony Blenda é maior, né. Até você chegar no contato com a intrusão onde todas elas, todos esses minerais vão dar praticamente à mesma idade, que todos eles foram aquecidos acima da temperatura de fechamento. Então, à medida que você vai ficando pra longe da intrusão, você vai tendo idades que são espúrias, né, porque essas idades que estão aqui no meio, elas correspondem a idades que tem onde rochas que você teve perda parcial do argônio, não perda total, né. Elas não ficaram aquecidas por temperatura suficiente e por tempo suficiente pra perda ser total, tá bom? E se você chegar lá acima de 30km, você já vai ter a rocha encaixante que foi praticamente não alterada, não teve perda de argônio parcial. Então, você vê aí a importância de conhecer esse tipo de coisa, né, essas idades de fechamento, essa temperatura de fechamento, etc., que você pode até fazer uma história termal legal, né, da auréola de metamorfismo de contato, né, até onde ela chegou, etc., e onde que você, né, acima de 30 metros, as idades de feio dos patos já estão te dando a idade da intrusão Eldora, né, mas não as de hornblenda, olha a diferença, né, diferença de um bilhão de anos aí das idades de hornblenda pras idades de feio dos patos. Então, se você fosse um cara leigo qualquer aí que não presta atenção no que, como que funcionam os métodos de datação por isótopos radiogênicos, se você simplesmente toma as idades pelo valor de face, se você chegar numa rocha aqui dessa região de 30 metros, ia datar o plagioclase, ia dar 140 milhões de anos, a hornblenda ia dar 1.2 bilhões de anos, a biotita ia dar uns 400 milhões de anos. Você ia falar, ah, isso aí não serve pra nada, geocrinologia não serve pra nada, ou então você poderia me falar que, não, interpretar essas idades como se de 1.2 fosse a de cristalização e a de 140 de metamorfismo, ou outros tipos de interpretações malucas. Mas não é isso, é porque a temperatura de fechamento da hornblenda é maior do que a do predispato e nessa distância você não conseguiu ter perda total do argônio da hornblenda, né? Então você tem que conhecer os sistemas pra poder comparar as datações, comparar os números. Não vale você pegar o número e interpretar por valor de face. Infelizmente, tem muito geólogo bom, muita gente formada há muito tempo que faz isso, mistura a idade, mistura o sistema que não tem nada a ver com nada e publica por aí falando mal do trabalho dos outros ainda. Então não vamos cometer esse tipo de erro teórico crasso, tá? Não saber o que que tá acontecendo. Você tem que conhecer a geologia, não adianta só ir lá pegar a amostra, separar um mineral, datar e falar que a idade é aquela, tá bom? As idades argônio-argônio que se faz, hoje em dia você pode fazer com laser também, pontualmente, é você ir aquecendo aquela sua rocha e à medida que ela é aquecida, o argônio como ele é um gás nobre, ele vai escapando, né? Então aqui, por exemplo, se foi aquecendo a sua rocha e perdeu 0% de argônio, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, no caso ideal, todo o argônio que sai da sua rocha, ele vai ter mais ou menos a mesma razão, 39%, 40%. E com isso a gente vai ter um platô, né? Isso que a gente chama de idade platô, por isso que é uma foto da chapada de mantina só pra ficar bonitinho, né? Esse platô aqui tá dando pra gente mais ou menos 500 e poucos milhões de anos, uma idade aparente, né? Mas o que pode acontecer é que nas bordas do mineral ou em fraturas, né? Você teve perda parcial de argônio seletiva. Então o seu argônio, o seu mineral não é homogêneo em relação ao argônio também, a sua biotita, a sua muscovita, né? Então quando você começa a aquecer, o primeiro argônio que é liberado é aquele que teve perda parcial, né? Então você vai ter uma idade aparente que ela vai mudando com o tempo. Perdi 10% do argônio, ele tá aqui, 450 milhões de anos. Perdi 20%, ele já subiu pra cá. Perdi 30%, ele já subiu pra cá. Até ele atingiu um platô, né? Quando você chega nesse platô, é aquela porção do mineral que não sofreu perda de argônio, né? Então essa coisa de você aquecer, né? Pode te dar, pode ser por laser, etc., né? Pode te dar essa ideia legal aí de o seu próprio mineral pode ter sofrido perda parcial, mas só nas bordas ou só nas fraturas e você chega, né? À medida que você aquece numa região central do mineral onde não teve perda, né? Pode acontecer, aí você vê, né? Se você tratar só a borda do mineral ia dar a idade de perda parcial, 450, mas a idade de cristalização é 500 aqui, né? De fechamento, desculpa. Pode acontecer de você ter excesso de argônio nas bordas do mineral, por exemplo, né? E aí a sua idade aparente pode ter esse formato de cela, né? E isso é muito difícil da gente quantificar porque normalmente isso ocorre por excesso de argônio. Por algum motivo está tendo excesso de argônio naquele seu mineral. Pode ser efeito recoil, que é o efeito dos nêutrons que estão sendo bombadeados lá dentro da câmera, né? O Tiago vai falar sobre isso, eu imagino, né? Várias coisas. E o problema nesse caso é que a gente pode ter umidade platô aqui, mas como é que a gente vai saber se ela também não é umidade por excesso de argônio, né? Pode estar longe da idade real. E a gente pode ter essa situação em que você não consegue platô nenhum, ele vai ficar indo pra cima e pra baixo, mineral completamente heterogêneo. E aí a sua amostra está geologicamente ou analiticamente alguma coisa aconteceu que você não está podendo interpretar aquela amostra diretamente. Então as duas situações ideais são essas duas aqui de cima, tá bom? Alguns exemplos de aplicação do potásio argônio, né? É muito legal aqui o arquipélago do Havaí, né? Então você tem lá a ilha de Nihau, Kauai, Uau, Molokai e elas vão ficando, as idades do potásio argônio vão ficando mais jovens à medida que você chega aqui na ilha do Havaí, o vulcão Kilauea que está ativo ainda, né? E com essa distância aqui, né? Entre essas umidades aí, entre essas ilhas, a gente consegue calcular a velocidade da placa do Pacífico de movimentação em cima do hotspot do Havaí, né? De quase 10 centímetros aí por ano, certo? Outra aplicação que é fantástica essa aqui, né? São nesses tufos, né? O ser humano, o moderno, ele nasceu aqui nessa região do Vale do Rift do Leste Africano, né? Que é um vale que está muito ativo aí com vulcanismo félsico, né? Vulcanismo típico de rift. Então tem vários tufos vulcânicos depositados onde o pessoal data lá o plagioclase, etc, né? E muito legal nesse lugar aqui, tem vários locais interessantes, né? Mas aqui no Norte do Quênia é um lugar que se chama Cubifora. É um lugar clássico aí onde o pessoal achou bancos de tufos, né? E de areias que são depósitos aí do Lago Turcana, né? Das margens do Lago Turcana subindo e descendo. Onde o ser humano fez o seu habitat ali por causa dessas... dessa água que tinha ali desses efeitos ambientais, né? E o que é legal desses depósitos é que à medida que você vai subindo neles você vai encontrando crânios e restos de ferramentas que indicam a evolução do ser humano moderno, né? Desculpa. Você começa lá com o crânio do Homo Rudolfensis que eu, se não me engano, não era Australopithecus. O Australopithecus aparece depois aqui. Homo habilis começa a aparecer mais ou menos da mesma época do Australopithecus ou Paranthropus Voisei tá aqui. Quando você chega no topo da sequência lá você já tem o Homo erectus, né? O Homo ergaster que conseguia andar ereto aí e se espalhar pelo mundo, tá bom? E o que é legal também é a diferença nas ferramentas, né? Na base você tem ferramentas do tipo Aldovan que são simplesmente uma pedra lascada, né? Então você tem a pedra aqui ainda redondinha e lascada pra poder funcionar pra bico ou com essas coisas aí. Mas quando você chega pro topo você já tem um tipo de ferramenta que se chama ferramenta acholiana que aqui elas vão ter vão estar moldadas, né? São já fazendo aqui bicos e pontas e até afiando as suas facas de pedra aí, né? Então você vê um desenvolvimento enorme aí do gênero humano, né? Começa lá com o crânico vai ficando cada vez maior, né? Conseguindo ficar em pé, né? Erectus aí no final e as ferramentas vão mudando também. E o que é interessante pra gente é que isso tudo aqui foi quantificado com datação por potássio argônio, argônio, argônio. Mas recentemente também por traço de fissão, zircão e hepatita, né? Você começa com o tufo KBS aí que é um tufo de 1.8 milhões de anos, né? E no topo o tufo Focote de 1.5 milhões de anos. Então você sabe que essa evolução aqui levou cerca de 300 mil anos pra poder acontecer essa evolução aí, tá bom? Mas a norte, lá no Hadar a gente tem um dos primeiros humanoides, né? Que é a Lucy datada aqui nessa região do Vale do Rift 3.18 milhões de anos, né? Então bem mais velho do que esses depósitos aqui de Cubifora, né? Parece que você tem uma criança que foi datada lá no sul da África e a Lucy aqui provavelmente eles foram andando pelo Rift quando as condições ambientais aí forçaram isso. Agora o crânio mais velho de Homo sapiens conhecido hoje ele não tá nessa região engraçado, né? Ele tá lá no Marrocos, né? A região de Jebel e Ruth que já dá aí cerca de 286 mil anos, tá bom? Aí já é datado com luminescência essas coisas assim. Uma figurinha que eu preparei aí pro livro que eu acho que é uma coisa muito interessante e bonita da gente ver, né? Como é que essas datações aí pro potássio argônio ajudaram a desvendar a história dos humanoides modernos. A partir do Homo erectus aí, Habilis, né? Eles começam a espalhar pelo mundo espalham pelo mundo inteiro o Homo sapiens vai ser encontrado junto com o homem de Neandertal lá na Europa, né? E depois a gente começa a ter história aqui nas Américas. Esse aqui também é muito utilizado, né? O índice de cristalindade da ilita pode ser utilizado pra gente saber se o sistema potássio argônio tá sendo zerado ou não. Se você passar da temperatura de diagênese, a cristalindade da ilita muda e com isso as idades de potássio argônio vão tender a ficar homogenizadas, né? Porque aí você já tá indicando metamorfismo, tá bom? E muito importante aqui pro Brasil, né? Aqui tá um mapa do artigo do Almeida origem e evolução da plataforma brasileira essa divisão em crátons e orógenos aqui no Brasil ela foi muito faixas boves na época, né? Ela foi muito baseada em idades potássio argônio no sistema de data no programa de datações potássio argônio além de fotos aéreas, né? Onde essas regiões aqui afetadas pelo ciclo brasileiro elas dão idades potássio argônio em torno de 500 milhões de anos e as regiões escratônicas em torno de 2.0, né? Então com isso já dá pra tentar delinear onde sofreu reaquecimento a 500 milhões de anos e onde não sofreu e outra coisa que é utilizada o Tiago deve falar com mais calma, né? Se você usa vários relógios ao mesmo tempo o Nanchum e Monazir é uma temperatura de fechamento mais alta rubí de estronce potássio argônio muscovita e traço de fissão é uma temperatura mais baixa e consegue idades pra cada um deles então o Nanchum e Monazir tá dando idades mais velhas potássio argônio e idades intermediárias até o traço de fissão que dá as idades mais novas a gente consegue calcular isso aqui tudo é pros mesmos afloramentos é pra mesma rocha isso aqui é nos Alpes no caso esqueci o trabalho qual que é eu compilei aí, né? a gente consegue falar quanto tempo que a rocha levou pra passar da isoterma de 530 de 350 de 300 de 120 apenas utilizando as idades que deu por cada um desses sistemas e com isso a gente consegue calcular taxas de sorregimento e erosão pra essas regiões aí de exumação etc o sistema oranotório-chumbo ele tem duas vantagens em relação aos outros sistemas primeiro a existência de minerais como o zircão que é extremamente refratário resistente a erosão e que o sistema cristalino incorpora muita quantidade de exótipo para o pai quase nenhuma quantidade de exótipo para o filho então muito bom para fazer a idade convencional certo? mas tem a outra grande vantagem que é a coexistência de três sistemas isotópicos o urânio-238 decai para o chumbo-206 com a meia-vida quase da idade da Terra o urânio-235 para o chumbo-207 com a meia-vida de 700 milhões de anos esses dois vão ser os mais importantes para a gente e o toro-232 para o chumbo-208 com outra meia-vida intermediária mais alta desculpa significa que a gente pode usar pelo menos dois relógios ao mesmo tempo se você medir a quantidade de urânio e de chumbo na sua rocha com isso você tem umidade bem mais precisa você pode unir as duas equações unir a equação referente ao sistema 238-206 e 265-207 e aí você vai ter umidade que a gente chama de chumbo-207 e chumbo-206 chumbo-chumbo sem necessidade de conhecimento da quantidade de isótopos pai então tem várias idades que a gente pode usar no sistema urânio-chumbo vários relógios que você aplica ao mesmo tempo e quanto mais concordante um relógio é com o outro mais segurança você vai ter na sua datação como umidade calculada e para isso a gente vai usar o diagrama concórdia que o Thiago vai falar com mais calma para vocês depois mas qual que é a ideia a gente plota as razões dos dois sistemas é um diagrama cartesiano estou pondo aqui razões 6-8 razões 7-5 a curva teórica de evolução com o tempo é chamada de concórdia o que isso quer dizer se eu tenho um zircão que hoje ele tem uma razão 6-8 de 0.8 teoricamente eu teria que ter uma razão 7-5 correspondente a 30 e poucos aqui se aquele zircão o urânio decaiu para o chumbo de forma fechada então eu posso calcular isso para cada uma dessas razões então olha lá eu começo aqui lá no fundo eu venho e essa curva teórica dos lugares geométricos onde as razões concordantes de 6-8 e 7-5 plotam ela vai ter o formato de uma curva porque os dois as duas constantes de decaimento são diferentes a gente viu que a do 6-8 é quase a idade da Terra e a do 7-5 é bem menor então a gente começa depois de um tempo aqui as razões 7-5 no começo da evolução elas mudam muito rapidamente porque a idade a meia vida é mais curta então elas mudam muito mais rápido do que 6-8 mas depois de um certo ponto aqui a gente começa a não ter muito mais o urânio 2-3-5 na natureza porque o 2-3-5 vai acabando você está acabando com ele rápido então com isso ele vai as razões 7-5 vão mudar muito mais devagar então ela começa mudando muito mais rápido a meia vida é menor a partir de um ponto que a gente vai exaurindo o urânio 2-3-5 e com isso ela vai decaindo de forma mais devagar então a gente tem lugares geométricos aqui se o zircão apresenta as mesmas razões 6-8-7-5 que cai exatamente em cima dessa curva que a gente chama concórdia a gente chama de um zircão concordante um ponto analítico concordante e a idade pode ser lida diretamente da curva teórica então a gente tem mais uma idade que a gente pode usar que a gente chama de idade concórdia tá bom eu adiantei isso um pouco que o problema é que na maioria das vezes ou muitas vezes não, mas na maioria os zircões analisados não plotam na curva da concórdia isso acontece porque você pode ter perda parcial de chumbo da estrutura cristalina normalmente em fraturas ou microirregularidades ou outras coisas que podem acontecer mas se você analisar vários zircões discordantes você pode traçar teoricamente se a história foi simples uma reta que te indica a perda parcial episódica de chumbo então você tem vários sistemas aqui várias situações você tem o zircão que não sofreu perda de chumbo você tem o zircão que perdeu chumbo completamente qual que é esse evento que fez ele perder chumbo completamente pode ser um evento de metamorfismo por exemplo e você tem os zircões que perderam quantidades progressivamente maiores de chumbo então esse aqui perdeu muito mais do que esse perdeu mais do que esse até um que não perdeu quase nada que está lá no outro lado então a reta da discórdia você pode traçar uma regressão linear aqui que vai te dar essa linha de perda de chumbo e aí a intercepto superior da discórdia vai ser a idade de cristalização e o intercepto inferior a idade do momento de perda de chumbo essa reta então chamada de discórdia e aí ela vai dar outros dois tipos de idade para a gente idade de intercepto superior e idade de intercepto inferior vocês estão vendo como é que só no sistema urano-chumbo a gente tem diversos tipos de datações a gente tem que falar qual que é o tipo de idade que a gente está dando normalmente idades concórdia que são as idades obtidas a partir de pontos concordantes elas são mais confiáveis do que idades de intercepto superior ou de intercepto inferior por outro lado você pode simplesmente usar só a idade 6-8 ou só a idade 7-5 muito raro porque acabou o urano-235 há muito tempo ou a idade 7-6 depende muito do que a gente está falando tem outras situações o que aconteceu foi que ao redor do mundo perceberam que muitas vezes os rircões discordantes davam uma reta que parecia que estava indo lá para 500 milhões de anos mas o que acontece é que quando você não tem pontos aqui próximo do intercepto inferior o que pode acontecer é que a sua perda de chumbo ela ocorreu na verdade próximo à superfície quando a rocha foi exposta na superfície com perda contínua por difusão com isso na verdade a sua discórdia ela não está indo para 500 milhões de anos ela está indo para zero mas como a sua concórdia tem esse formato curvo a gente não consegue entender isso isso é muito importante porque principalmente aqui no Brasil tem muito lugar que a gente consegue zircões que vão dar discórdia com intercepto superior que realmente é a idade de desacentação intercepto inferior em 500 milhões de anos e aí o pessoal já interpreta a gente tem essa tendência a interpretar como aquecimento brasileiro mas pode não ter nada a ver com isso pode ser uma perda próxima à superfície a gente não está vendo isso porque a gente não tem zircões discordantes próximos aqui da 500 milhões de anos para entender o Tiago vai falar disso tudo com calma depois tem outras situações mais complicadas como discordância reversa por exemplo pode ser por heterogeneidade microescala várias coisas aí super correção de chumbo por exemplo é porque isso aí logo que começaram a trabalhar com o zircão o pessoal já começou a ficar perplexo por que a gente tem discordância esperavam que a maioria das coisas forem ser concordantes porque o zircão tem aquela série de propriedades que a gente falou ele acomoda muito do urânio pouco de chumbo ele é muito refratário mas se tem vários na verdade a gente a zirconologia é uma ciência que evoluiu muito porque foi o sistema que foi mais estudado em laboratório e hoje a gente sabe aqui por várias técnicas de magiamento de química etc que você tem uma série de heterogeneidades dentro dos zircões inclusões e começaram a usar coisa do tipo separação magnética para separar os que tinham mais inclusões magnéticas etc zircões com núcleos herdados e bordas sobrecrescidas então o exemplo aqui do zircão da borbonema se você derrete esse zircão todo e analisa vai dar um ponto discordante mas principalmente mesmo depois que você resolve isso tudo é muito comum você ter essa perda contínua de chumbo que aponta para o zero porque existe uma série de fraturas que formam a rede microcapilar de dilatação estamos vendo o zircão aqui o zircão com borda e essa rede ela está sob pressão na rocha em subsuperfície quando essa rocha vem para a superfície essa rede microcapilar ela dilata quando ela dilata você tem perda de chumbo nesses locais então isso explica porque você tem perda contínua de chumbo que pode apontar para o zero é um dos modelos que explica isso porque essa perda aconteceu só quando a rocha chegou na superfície há muito pouco tempo criaram várias coisas também para evitar isso aí a abrasão física e depois muito importante agora a abrasão química para se livrar desses locais e fazer o anil do zircão esses locais onde ele pode ter perdido ele pode ter perdido o chumbo com isso a discordância foi sendo eliminada com o tempo e cada vez mais vamos ver isso tudo mais para frente qual a melhor idade a gente viu que tem várias idades no sistema de chumbo a idade 6-8 a idade 7-5 a idade 7-6 misturando os dois sistemas a idade concórdia idade de intercepto superior e inferior devido a meia-vida muito curta do sistema 5-7 a maioria do urânio 2-5 já foi embora que falou disso lá quando falou do reator nuclear natural de Orlo restou muito pouco é menos de 1% do urânio natural hoje tanto que quem quer fazer ou energia nuclear ou bomba atômica tem que enriquecer o urânio e por isso a gente tem o formato curvo da concórdia então com isso a gente não usa as idades 7-5 praticamente nos laboratórios os espectrômetros na verdade nem se mede o urânio 2-3-5 a gente mede o urânio 2-3-8 e faz essa razão sabendo que ele é 0.7 do natural 235 então é comum a gente dar preferência das idades 6-8 para os rircões mais novos existem várias notas de corte 1.0 1.2 1.5 depende do trabalho que você está consultando alguns oferecem razões matemáticas estatísticas para isso outros não e idade 7-6 para os rircões mais velhos então os rircões mais novos a gente usa 6-8 porque a gente não vai estar confiando muito no sistema 7-5 mas não é muito fácil medir qual foi a alteração que o urânio 2-3-5 fez o 207 por isso dá preferência para o 6-8 já os rircões mais velhos a gente pode usufruir dos dois sistemas aí usa as razões 7-6 os exemplos e o Ludwig 98 propôs a idade concórdia que é o cálculo de quão bem os dois sistemas se adequam à curva da concórdia muita gente usa isso aí conheço uma pessoa só que gosta de usar para dizer como detrítico mas para mim também são as melhores idades na maioria das vezes tem alguns problemas pontuais que impedem às vezes de usar a idade concórdia mas que pode ser melhor usar a idade 7-6 por exemplo quando a gente tem fracionamento em microção de iônica por exemplo a gente usa a idade 7-6 melhor um exemplo de idade concordante sem perda de chumbo está no Jornal da Sorte América um granito afeição do sul do Piauí isso aqui são imagens horrorosas eu tenho imagens muito melhores dessas idade mas olha lá os vários pontos analíticos aqui tem oito eles plotam muito em cima da concórdia na verdade então com isso a gente calculou a umidade de concórdia aí tem os vários parâmetros que a gente usa aqui para poder falar da qualidade da cidade você vê que aqui a concórdia não está como uma linha mas como uma banda isso é porque está sendo utilizado aqui também os erros nas constantes de decaimento medidas para o zircão aí com isso a gente tem um limite inferior superior mas na verdade isso aqui está bem amplificado todos os pontos estão caindo é uma parte amplificada daquele diagrama em conta eles parecem uma reta a gente estava olhando para um pedacinho daquele diagrama aqui assim exemplo de idades discordantes trabalho do nosso colaboradores idades complexas de fora você vê como é que os zircões formam uma discórdia e normalmente você tem intercepto superior em torno de 2.0 inferior em torno de 600 nesse caso não é perda parcial moderna no zero porque a gente tem os zircões muito próximos aqui e a gente tem bordas de zircão o nosso datou algumas bordas também e além disso tem titanita aquele datou que dá aqui então amarra o intercepto superior e inferior no caso o nosso está dando para a gente então idades intercepto superior e intercepto inferior já sabem ler que isso é diferente da idade concórdia por exemplo que eu apresentei no slide anterior é a mesma coisa aqui ele datou uma titanita que dá uma amarração legal porque os zircões nesse caso dele aqui você não tem um espalhamento legal está vendo a maioria deles sofreu muito pouco perda de chuva só uma aqui embaixo que ajudou a ancorar então com isso a gente precisava de alguma outra coisa para ancorar o intercepto inferior ele usou uma idade de titanita que abre muito mais fácil que o zircão alguns outros minerais utilizados de ecologia do dano chumbo a badeleita é esse mineralzinho aqui que eu tirei a foto aqui é ele visto em lupa ele tem essa cor castanha aqui é a patita aqui é o menita etc tem outros minerais mas ele está aqui no meio ele é um óxido de zircone então ele não tem sinício no meio por isso ele é mais típico de rochas máficas aí vai ter uma série de coisas aí que peculiaridades da badeleita titanita monazita rutila patita todos eles foram utilizados em algum grau aqui um exemplo de monazita aqui a maioria são titanitas são esfenos essas rochas detríticos tem um pouco de zircão no meio também que é um zircãozinho parece que tem a patita no meio também isso aqui é perovskita perovskita é um mineral típico aí de rochas alcalinas kimberlitos etc pode ser usado para datar esse tipo de coisa e esse aqui é um mineral muito raro de rochas máficas chamado de zirconolita é um óxido de zircônio e cálcio de titânio que eu conheço é só um trabalho que eu vi datação disso lá do Fletch a companhia de Perth o sistema samarion neodímo a minha vida dele é muito alta isso quer dizer que as variações na razão 143 neodímo e 144 neodímo causadas pelo decaimento de samarion elas são muito baixas elas estão lá na quarta casa decimal então por isso a gente multiplica isso por mil é um sistema um pouco diferente porque a temperatura de fechamento é muito alta assim onde qualquer processo que ocorre na crosta portanto possibilita enxergar até o tempo que a rocha separou do manto através das idades modelo também chamadas idades de residência crustal como a gente falou na última aula outra opção é fazer isócrone principalmente com a rocha máfica e ultramáfica mas tem um problema de espalhamento que a gente vai ver por exemplo o granito com a idade de cristalização urânio chumbo 560 idade modelo 2.0 e o epsoniodime menos 20 como a gente viu na última aula significa que esse granito veio da fusão de uma crosta muito antiga essa crosta já está aí já veio do manto lá em 2 bilhões de anos atrás e está aí na crosta desde então o parâmetro epsoniodime também indica isso quanto mais antigo mais negativo provavelmente um granito de colisão de placas com fusão da crosta antiga ou um granito do tipo rift também algum granito com muita crosta continental envolvida outro exemplo um granito com idade de cristalização 1 bilhão de anos idade modelo 1.2 está muito próximo agora a gente viu lá que a idade modelo depende de vários pressupostos você ter uma variação de 200 milhões de anos de idade modelo não quer dizer nada quer dizer que está muito próximo a idade de extração mantérica e a idade de cristalização e o epsoniodime mais 3 agora deu mais próximo do manto significa que provavelmente esse granito veio quase que diretamente da fusão do manto o que isso quer dizer provavelmente nem vai ser um granito vai ser um tonalito um quartzo de orito alguma coisa assim provavelmente um granito de arco magmático tipo andino com fusão de grandes quantidades de manto na zona de subducção se ele for mais positivo ainda e mais próximo aqui for tipo um tonalito alguma coisa assim pode nem ser um arco um arco andino pode ser um arco de ilhas mesmo subducção oceano oceano então você vê como é que muito além da da idade de cristalização ou de extração do manto sistemas como samarino deodime fornecem informações petrogenéticas muito importantes do tipo de ambiente que você forma sua rocha e etc com isso começaram a criar curvas de crescimento da crosta continental são inferidas a partir da distribuição de dados modelo na crosta então você faz um programa de obtenção de dados modelo grande e com isso você pode fazer curvas de quando foi que a crosta saiu do manto o interessante dessas curvas é que até pouco tempo eles variavam muito por exemplo essa curva de Hurley e Hand aqui é uma extração crosta manto quase progressiva então para esses caras aqui a crosta foi extraída progressivamente do manto até chegar 100% de hoje já outros modelos são modelos episódios o modelo Taylor McLean por exemplo você vem com uma quantidade pequena de crosta de repente entre 3 bilhões e 2 bilhões e meio mais ou menos você tem um grande salto de produção de crosta continental depois ela passa a ser mais reciclada você tem modelos tipo do Fife por exemplo onde ele fala que já teve mais crosta continental do que tem hoje que ela foi reciclada direto para o manto vou falar disso tudo mais para frente quando falarmos dos modelos principalmente baseados hoje em dia em Lutécio Ráfno você trabalhou nisso aí um exemplo de idade isocrônica idade isócrônica não é idade modelo mais não tem nada a ver é uma coisa diferente agora por datação de antiga crosta oceânica então o calote aqui Pedro Alves Soares datou amostras de afloramentos diferentes aqui a gente tem que ver isso de rochas máficas do Ribeirão da Folha duas aqui dão razões muito parecidas essa marinha de Odínio outras duas muito parecidas e ele teve uma aqui para amarrar então ele faz essa regressão ele conseguiu um isócrônica lá 816 nos do menos 72 milhões de anos então você vê que a incerteza fica muito grande porque esse espalhamento aqui é um espalhamento muito pequeno em relação ao espalhamento que a gente consegue com o rubi de estronce por exemplo Samara e Niodime são elementos das aras não tem muita variação deles na natureza o importante dessa isócrônica também é a obtenção aqui de uma razão inicial Niodime Niodime no caso o calote conseguiu mais 3.8 mais 4 quer dizer rocha muito mantélica provavelmente basaltos que estavam saindo de uma dorsal mesoosteânica se fossem basaltos do tipo Rift isso aqui provavelmente ia dar negativo tá bom então isso tudo aí indica coisas petrogenéticas para a gente também então aqui razão pai filho estável razão filho radiogênico filho estável outro trabalho meu aí pessoal aqui lá no Nordeste coloquei aqui uma idade isocrônica uma datação isocrônica 819 mais ou menos 120 você vê que as incertezas são grandes F no Niodime inicial mais ou menos 4.4 agora tem uma situação onde você consegue idades boas datações boas isocrônicas para o Samara Niodime é quando você separa por exemplo alguns minerais que tendem a chupar muito mais isótopos desculpa terras raras pesados do que leves né então o Samara ele é levemente mais pesado do que o Niodime e com isso a Granada por exemplo é um mineral que tende a puxar o Samara mais em relação ao Niodime então você vê aqui aquela isócrona minha e do Calota lá provavelmente elas estariam só nessa região aqui quando você faz a Granada a razão dela vai lá para 0.3 0.4 então você consegue uma amarração melhor um espalhamento melhor isso aqui seria o que? Holy Rock né a amostra de Rocha Total e a amostra de Moscovita no caso essa outra isócrona aqui do Brickner ele separou a amostra de Rocha Total a amostra de Quartos foi dos patos olha como é que elas ficam coladinhas né então se você vai fazer uma regressão linear aqui e não tem esses pontos de Granada para amarrar você poderia passar a sua reta onde ela está passando mas poderia passar ela aqui também eu poderia passar ela aqui eu poderia passar ela até horizontal se quisesse então você vê que não resolve nada você tem um monte de ponto aglomerado você precisa de algum ponto que gere espalhamento infelizmente a Granada consegue subir isso aí para 0.3 0.4 para te dar esse espalhamento legal então nesse caso aqui o Brickner fez algumas isócronas Granada Rocha Total ele chama isso de isócrona Granada Rocha Total né com o Mikaxisto Sabará em Sabará ele conseguiu umidade de 2.0 mais ou menos de 233 ele coloca aqui ele coloca aqui também os Texur TDM e aqui é para um Mikaxisto é um Charnoquito lá na Serra da Piedade e o Charnoquito da Serra da Piedade já dá 560 mais ou menos 19 milhões de anos olha que legal isso ele está mostrando para a gente para quem não conhece aqui o quadrilátero ferrífero Sabará é coladinho em BH a Serra da Piedade é no biquinho do quadrilátero ferrífero já entrando na faixa da suaí então ele mostra onde começa o frente de metamorfismo relacionado ao brasiliano em 500 milhões de anos agora aqui próximo de BH o metamorfismo ainda é o que se chamava de Transamazônico ou Iaciano está certo? outra coisa também são os Texur TDM está mostrando para a gente que essa rocha lá da Piedade ela foi extraída do manto há muito tempo atrás ela somente sofreu o metamorfismo brasiliano está certo? contrário dessa rocha aqui de Sabará que cristalizou e logo depois foi metamorfizada normalmente as isócrinas granada rocha total são muito boas para metamorfismo outro exemplo aqui eu coloquei no meu livro está aqui o Samara Neodim 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 a amostra de rocha total um anfibolito Rony Blenda vai dar muito próximo as duas razões mas a granada ela vai dar uma razão lá do outro lado inclusive tem umas granadinhas aqui que eu separei desse anfibolito para te dar a isócrina que você quer o sistema Renewosme ele ataca um dos principais problemas da geocrinologia que é a datação de depósitos minerais que a maioria dos sistemas que a gente discutiu até agora eles utilizam elementos litófilos urânio chumbo elementos terras raras que são instáveis em minerais minérios que são sulfetos ou os próprios minerais metálicos resta para a gente tentar datar a ganga e esperar que ela seja da mesma idade do minério por exemplo um veio cheio de ouro você tenta datar por exemplo monazita em contraste tanto o Renewo quanto o Osme eles são alimentos calcófilos siderófilos então eles gostam de sulfetos e eles gostam de metais eles ocupam espaço nessa estrutura molecular as que a gente usa são molibdenita e vacilidade convencional e sulfetos de níquel cobre, ferro que vão ser idades isocrônicas tá bom molibdenita é um caso especial o sulfeto de molibden ela acomoda muito o Renewo em sua estrutura o raio iônico do Renewo é parecido com o do molibden que está em picômetros dessa forma a molibdenita pode ter até poucos por cento de Renewo na estrutura e não acomoda quase nenhum óseo são metais muito raros elementos do grupo da platina muito raros então a gente bota naquela condição ideal acomoda muito o exótico pai mas quase nada do exótico filho a gente pode reescrever a equação ignorando a quantidade inicial de Osmi e Osmi a gente vai ver mais pra frente vai ter uma aula só de Renewo que existem algumas situações em que isso aí não é verdade existe hoje a gente sabe por mapeamento isotópico usando micro-sono iônica que alguns cristais de molibdenita eles são heterogêneos em relação a isso tá bom então a gente tem que garantir a homogeneidade do cristal aqui uns exemplos de molibdenitas em grises em encostas tegmatíticas que correspondem aos estágios finais de cristalização muito ricos em gás selbe-crinzer separaram esses cristais de molibdenita e fazem várias datações disso aí tá bom exemplo agora de cobre-pórfilo lá no México aí idades em molibdenita são idades convencionais cada mineral te dá uma idade 54 milhões de anos que deu aqui muito próximo das idades urânio-chumbens e rão então isso é muito legal pra você confirmar a aptidão do método a dar boas idades é boas datações você usa métodos que já estão mais bem determinados conhecidos os chineses adoram fazer isócrona de sulfetos aí são agregados de pirotita pirita etc tirados de depósitos de cobre-níquel essa idade isocrônica por exemplo 282 milhões de anos ótimo nesse caso aí o que é importante é você ver se você está tratando de sulfetos minerais que são cogenéticos são de mesma geração que muitas vezes esses depósitos você pode ter várias gerações de sulfetos então você não pode misturar gerações que não são cogenéticas na mesma isócrona então aqui são concentrados de calcopirita pirotita e pentlandita que é o sulfeto de níquel outro grande problema na geoclonologia é a datação direta da deposição de sedimentos porque os sedimentos a maioria das vezes os clássicos por exemplo você não tem um sistema original que fosse homogêneo para razões isotópicas para poder datar diretamente isso acontece em raras ocasiões para precipitados químicos da água do mar onde quase que a água do mar funciona como se fosse um magma onde você está depositando cristalizando aqueles precipitados como carbonatos mas na maioria das vezes você vai ter minerais detríticos que vão te dar idades das fontes e não dos sedimentos da deposição dos sedimentos existem algumas situações de bordas de genéticas etc que estão sendo estudadas porém folheiros carbonosos e folheiros negros eles tem assinatura isotópica de ósme da água do mar na matéria orgânica o ósme gosta da matéria orgânica teoricamente dizem que isso aí persiste até metamorfismo de fascismo verde mas até durante a maturação de hidrocarboneto até durante a firmação de petróleo as assinaturas isotópicas do ósme vai atrás do folheiro negro então tentaram fazer isócranas reino ósme com black shales nesse exemplo aqui do Brian Kendall e companhia algumas isócranas em torno de 650 milhões de anos lá da Austrália outro exemplo aqui o que eu acho muito interessante eu trabalhei com isso um pouco no laboratório conversei com Kendall são duas isócranas diferentes qual que é a diferença entre uma e outra ele usou ácidos diferentes para absorver as amostras então o que está aqui nessa regressão pontilhada foi feito com aqua regia que é água CL mais ácido nítrico e o que está em preto aqui essa outra regressão foi feito usando ácido sulfúrico e um ativador de cromo e a diferença aqui é a mesma amostra a diferença que ele conseguiu usando ácidos diferentes tem umas coisas assim em laboratório que são completamente empíricas ninguém sabe muito bem porque que funciona mas dissolve bem melhor e olha a diferença que deu de idade para ele na isócrana que ele conseguiu utilizando aqua regia deu uma idade de 64 mais ou menos 57 a idade que ele conseguiu com ácido sulfúrico o erro foi para uma ordem de magnitude menor 67 mais ou menos 4.7 está dentro da incerteza das duas idades mas olha a diferença de precisão e de incerteza que a gente consegue só trocando o ácido que você está utilizando no laboratório por isso muitos desses doutorados são interessantes voltados para questões analíticas metodológicas dentro do laboratório foi usado aqui no grupo vazante tem uma série de discussões sobre essas idades do vazante não vai depois na aula sobre rênio o ósmo está ficando meio grande essa aula já e datação de hidrocarbonetos Selby Cris falaram que teoricamente você consegue datar petróleo fazendo a quantidade de rênio ósmo em amostras de petróleo então está aqui uma isócrana que eles conseguiram utilizando amostras de petróleo lá de Alberta no Canadá teoricamente te dá tanto a idade de migração de formação quanto de emplacement você vê que os erros são bem grandes aqui já deu elipses bem maiores vamos ver o que são essas elipses na aula subestratística o teste o ráfeno tem o processo beta menos teve vários problemas analíticos que impediram utilizar a meia vida variou bastante no começo tanto que você pega idades antigas do teste o ráfeno você tem que recalcular mas a principal aplicação se conseguiu porque o ráfeno substitui o zircone na estrutura é a oportunidade então de analisar os mesmos domínios de um zircão por exemplo para urânio chumbo e ráfeno então olha aqui como é que o zircone está do lado do ráfeno então olha lá isso aqui é um exemplo de um zircão que eu analisei dois zircões aliás isso aqui é o tiro que a gente fez para urânio chumbo no laser isso aqui é o tiro para o teste o ráfeno você praticamente você praticamente furou o zircão inteiro você precisa de mais material para analisar para ráfeno dá até para você fazer um pingente aí depois e pendurar esses zircões então como o ráfeno substitui o zircone na estrutura chega a níveis de 1% o mineral tem baixíssimas razões do lutecio ráfeno com isso é muito difícil você datar um zircão para o lutecio ráfeno tem muito pouco pai para decair para o filho porém o que é interessante é que as razões ráfeno e ráfeno do zircão 176,177 provavelmente vão refletir as razões do magma onde ele foi cristalizado porque não tem influência do decaimento de lutecio depois e com isso você pode calcular o épsilon ráfeno do seu zircão esse épsilon ráfeno vai te indicar se o seu zircão veio de um magma mais mantélico ou de um magma mais cristal e vai ser a mesma coisa lá do nosso sistema samarioniodino mas com uma variação até maior o uso petrogenético importantíssimo dos isótopos de ráfeno somente pela quantidade de dados que você consegue gerar no cpms a laser que te dá uma velocidade muito maior do que o sistema de rocha total isso aqui é um diagrama do Tony Camp e companhia e você pode usar as dadas modelo do tessal ráfeno da mesma forma que você usa o sistema samarioniodino olha que legal tem várias compilações essa compilação de Helena Belossova e companhia tem quase 14 mil dados de todos os continentes e ela plotou os zircões aqui por idade por epsilon ráfeno essa aqui é a curva do manto e essas aqui são as curvas continentais o condrito passa no zero então com isso ela consegue ter uma estimativa de quanto de crosta continental que foi reciclada ou que foi criada com o tempo então olha só se a idade urânio chumbo do seu zircão for sempre igual à idade modelo no tessal ráfeno quer dizer que você está só sempre criando crosta a partir do manto então fast recycling aqui seria a curva de evolução do manto se a gente não tivesse se toda a crosta criada do manto progressivamente com o tempo desde 4 bilhões de anos por outro lado se você criou toda a crosta 4 bilhões de anos atrás e depois foi só refundindo então a idade modelo não vai mudar nunca a gente tem rocha hoje de 500 milhões de anos que ela se formou 500 milhões de anos de uma refusão de uma crosta de 4 bilhões então você tem os dois situações extremos onde você está progressivamente criando crosta onde você criou toda a crosta e está só reciclando e aqui no meio as situações intermediárias e aí esses dados da Helena Belousova permitiu ela modelar isso aí e o modelamento dela fica muito próximo desse modelo GLAM aqui que está muito próximo dessa curva número 2 quer dizer a maioria da crosta foi criada lá no arqueano e depois a gente foi reciclando e adicionando pequenas porções de crosta tá bom com isso tem uma visão muito clara e muito legal da evolução crustal essa matéria chama de ecologia evolução crustal por causa disso quando foi que a crosta foi retirada do manto então as conclusões de Belousova e companhia pelo menos 60% provavelmente até 70% de toda a crosta continental hoje que a gente vê hoje se formou antes de 2.5 bilhões de anos ou seja foi extraída do manto antes disso qualquer episódio magmático global a proporção entre crosta juvenil e crosta reciclada tá entre 30 e 80 mas decai com o tempo o intervalo do arqueano o começo do paliproterozoico era maior 50% nesse intervalo e menos do que 50% do fanerozoico a partir do final do arqueano o retrabalhamento crustal domina sobre as adições juvenis por isso que esse número de zircões com rafne não radiogênico cresce com o tempo essas mudanças proporções estão provavelmente ligadas à formação de supercontinentes por a criação de continentes menores ali no arqueano quando a gente olha para a geologia isso já é esperado no arqueano a gente tem sequências do tipo greenstone forte influência de vulcanismo áfrico ultramáfico até coisas do tipo comatito coisas muito matélicas poderia ser bacias relacionadas a infinidade de arcos de ilha ou oceânicas de outra forma ou verticais de coisas modelos diferentes e microcontinentes do tipo TTG mas no paraportorozoico em diante 2.5 para cá a gente começa a ter instalação de grandes bacias sedimentares tanto de margem passiva por exemplo supergupo Minas a gente tem a plataforma carbonática e bifes quanto grandes rifts continentais tentando quebrar continentes maiores como espinhaço para a gente ter bacia que tenta quebrar continente grande a gente tem que ter continente grande então a ideia é que 2.5 bilhões de anos a gente tem uma virada ali a gente começa a ter pela criação desses bloquinhos TTG menores com os glissoni belts no meio a gente começa a ter grandes massas continentais que permitem suportar bacias do tipo rift e bacias do tipo margem passiva extensa não que a gente não teve isso no Arqueano tem mas não tão espalhado como começa a ter do Paraportorozoico em diante isso aqui indica a mesma coisa que a Belossova chegou na conclusão a maior parte da cruça continental se formou até essa virada do Arqueano do Paraportorozoico de lá pra cá a gente começa a ter mais um retrabalhamento dessas coisas com um pouquinho de adição juvenil aqui e ali bom próxima aula então estatística de análise foi só um overview depois a gente vai falar com calma com aulas separadas sobre cada um desses métodos suas aplicações suas dificuldades exemplos etc 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 Obrigado.